A sabedoria não vem da idade, mas da educação e do aprendizado. Anton Chekhov A busca pela sabedoria é um dos principais objetivos da educação, e não é raro que as pessoas associem a sabedoria à idade avançada. No entanto, como disse o escritor Anton Chekhov, a sabedoria não é uma questão de idade, mas sim de educação e aprendizado. Através da educação, seja formal ou informal, uma pessoa pode adquirir conhecimento e desenvolver habilidades que a ajudarão a tomar decisões sábias e a resolver problemas de maneira eficaz. A educação pode vir em muitas formas, desde a escola até a experiência de vida, e é um processo contínuo que nunca acaba. Aqueles que estão sempre aprendendo e expandindo seus horizontes são aqueles que mais se aproximam da sabedoria. Através da educação, uma pessoa pode desenvolver a capacidade de pensar criticamente, analisar informações e tomar decisões informadas, habilidades que são essenciais para a vida. Além disso, a educação não se limita apenas ao conhecimento intelectual. Também envolve o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais, como a empatia, a capacidade de se comunicar efetivamente e o trabalho em equipe. Essas habilidades são igualmente importantes para se tornar uma pessoa sábia e bem-sucedida. Em resumo, a sabedoria não é algo que se adquire simplesmente com a idade, mas sim através da educação e aprendizado contínuos. Através da educação, uma pessoa pode adquirir conhecimento, habilidades e perspectivas que a ajudarão a tomar decisões informadas e a viver uma vida plena e significativa.